A organização agora pra você daquele pedreiro que foi esfaqueado cinco vezes no conjunto Santa Velicidade que nós mostramos aqui ontem. O rapaz estava trabalhando, o autor do crime estava escondido na casa ao lado, embaixo de uma cama e foi preso por policiais militares. O autor do crime que tinha uma medida protetiva não podia se aproximar da ex-mulher por ciúmes, acreditando que aquele homem que estava trabalhando na casa da ex-mulher era o amante dela. Ou seja, criou na cabeça dele que aquele homem que estava ali trabalhando, 31 anos de idade, era o amante da ex-mulher. E foi lá, pegou o homem de costa, deu-lhe uma facada no pescoço e outros dois golpes no peito e no abdômen. O homem de 31 anos permanece internado no hospital, na Santa Casa, em estado grave, mas de forma estável, principalmente, os médicos acreditam que ele vai, sim, conseguir sobreviver. O acusado do crime permanece preso. Tá aí a imagem, tem o áudio aí? Abre o áudio dessa imagem pra gente, vai. Esse tem aí, esse tem o áudio ali do momento em que ele é preso. Tá ótimo aí, é o momento que ele tenta justificar o crime. Diz que ela, ah, ela estava me traindo com ele, estava me traindo com ele. Maluco. E por pouco não tirou a vida de um trabalhador. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de trabalho.